Olá, esse é o capítulo do dia e se você gosta da novela Rei do Gado, se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e clica no joinha, porque é super importante, vamos ao vídeo. Lia está ouvindo a música do Pirilampo e Saracura, deitadinha e chora, enquanto a Lurdinha na cozinha também está ouvindo a música deles chorando, Júlia chega e pergunta por que ela está chorando, e a Lurdinha diz que é porque o patrão vai demiti-la, e a Júlia diz como assim, e a Lurdinha diz só porque eu falei umas verdades na cara dele, e a Júlia diz, eu vou falar com ele, e a Lurdinha diz não, deixa que eu me arranjo. Enquanto no escritório o Bruno está trabalhando e pensando, essa Lurdinha tem a língua grande, mas se bem que ela não falou nada que eu já não soubesse, ô minha filha Lia, como eu posso te condenar? E nisso o Marcos chega para falar com o Bruno, Marcos diz que quer falar sobre a Lia, e o Bruno diz mais conselho cedo não, e o Marcos diz não, pai, é só porque, coitada da Lia, ela gosta daquele violeiro, e ontem a conversa foi muito dura, só pega leve, e o Bruno diz, eu sei, eu sei, e o Marcos diz, ela gosta mesmo dele, e o Bruno diz, sabe o que você quer? Eu não vou entregar minha filha para um cara que não tem nenhum de cair morto, e vai ficar a vida toda tocando viola das custas dos meus, boi? E o Marcos diz, então faz o seguinte, pai, põe um anúncio no jornal e escreve assim, o rei do gado oferece a sua bela e prendada filha em casamento para um jovem de boa família, de boa saúde, sem antecedentes criminais e que tenha no mínimo 100 mil cabeças de boi, se não tiver boi, favor, não comparecer. O Bruno fica furioso, e o Marcos diz, não gostou da piadinha? E o Bruno diz, eu odeio o deboche. E o Marcos diz, então, arruma o senhor mesmo um marido para ela, já que não gosta do pirilampo, Marcos sai e o Bruno fica furioso. Nisso, Lurdinha chega no escritório e o Bruno, irritado, diz, quem quer, hein, Lurdinha? E a Lurdinha diz, vem acertar a minha conta com o senhor, e o Bruno diz, que história é essa de acertar a conta? E a Lurdinha diz, uai, me mandou embora hoje cedo, e o Bruno diz, ah, esquece isso, volta para o trabalho. E a Lurdinha diz, não, não, agora quem quer as contas sou eu, eu não aguento mais ser mandada embora daqui. Lurdinha arruma as malas e vai para a casa do pirilampo e do saracura, chega lá e diz, estão precisando de uma cozinheira aqui, e os dois dão risada. E nisso, o Geraldinho liga para a Léia, e a Léia diz, bom, que bom que você ligou, apareceu alguém interessado em comprar o barco. E o Geraldinho diz, mas como assim, já foi vendido? Faz um mês o novo dono do barco quer saber quem vai pagar o que estava atrasado aqui para ele, porque ele já pagou quando o seu Ralf vendeu para ele, ele garantiu que estava tudo pago. Léia fica chocada com a mentira do Ralf e diz, bom, diz para ele que me passe o número da conta dele e eu pago. E o Geraldinho diz, bom, ele disse que o número da conta dele está no cheque que ele deu para o seu Ralf. Léia diz, deixa que eu resolvo e fica olhando o Ralf dormir furiosa após descobrir que ele já vendeu o barco e mentiu. Enquanto Maria Rosa liga para o senador Caxias e pergunta se é verdade o boato, que ele vai ser candidato à presidência. E ele diz que é, porque tem os colegas dele que querem que ele seja candidato. E a Maria Rosa diz, então, por que não? E o senador Caxias diz, porque eu corro o risco de ganhar. E eu não vou viver em um país que você seja a primeira dama e desliga o telefone. E a Chiquita diz, o que é isso? E o senador diz, é verdade. Enquanto na casa do Bruno, Lia vai tomar café e pergunta para a Júlia onde a Lurdinha está. E a Júlia diz, foi demitida, não trabalha mais aqui. E a Lia diz, que história é essa? E a Júlia diz, é, ela falou demais, tomou as suas dores e foi demitida. Lia vai falar com o Bruno e o Bruno diz, eu estava querendo mesmo falar com você. E a Lia diz, que história é essa de demitir a Lurdinha? E o Bruno diz, eu demiti, depois mudei de ideia, mas ela vem aqui com o nariz todo empinado e diz que queria as contas. Ela é muito faladeira. E a Lia diz, me explica direito essa história, pai? Enquanto a Lurdinha está contando como que ela foi demitida para o Pirilampo e para o Saracura. E que depois o Bruno se arrependeu e ela diz que ela que queria ir embora. Lurdinha olha para o Aparício e diz, o Aparício quer saber se o Bruno não gostou nadinha da conversa que ele teve com você aqui. E o Aparício diz, ele queria o quê? Que eu ficasse de quatro para ele montar em cima e ser cavalgando? Não, né? Ah, não, de jeito nenhum. Enquanto o Bruno e Lia estão conversando e o Bruno diz, eu não quero mais saber de briga, Lia, sobre essa história. E a Lia diz, eu também não. Então vamos conversar. E o Bruno diz, é, vamos decidir o que vai ser feito da sua vida. Eu não quero saber de você com esse tal. E a Lia diz, eu amo esse tal. E o senhor vai se acostumando ou se não eu vou embora e vou morar com ele. Enquanto na cozinha, Dimas pergunta se a Júlia vai contratar outra cozinheira. E a Júlia diz que aquela casa está de pernas para o ar. Mas o que ela sente no fundo é pena do Bruno. Enquanto na casa do Berdinati, ele e Tavinho estão conversando. Tavinho estava olhando as vacas, leiteira, contando com mais nos Estados Unidos. E nisso, a falsa Marieta chega para sentar essa mesa. E a Judite pergunta por que ela está tão enfeitada. Ela diz que vai para a cidade fazer umas compras. E o Tavinho se oferece para ir junto. E a Marieta, falsa, diz, por que não? E o Jeremias diz isso. O Tavinho vai com ela, toca o telefone. E ela diz que ela atende. A falsa Marieta atende o telefone. E é o Marcos. E o Marcos diz, sou eu, amor, Emil. Estou te esperando na estrada, naquele mesmo lugar. E nisso, Jeremias chega e diz, deixa que eu atendo esse telefone. E a Rafaela tenta disfarçar, dizendo que é um engano. Jeremias pega o telefone da mão da falsa Marieta e diz, quem está falando? E o Marcos finge a outra voz e diz que foi engano. Enquanto o Marcos está lá na estrada, esperando a Rafaela. Rafaela passa de carro com o Tavinho, dirigindo pelo Marcos na estrada. Ele vê ela e sai correndo, fica fazendo sinal com as mãos. Rafaela fica olhando. E não pede para o Tavinho parar o carro. E o Tavinho diz, sabe, Marieta, por que eu fiquei aqui? E a Marieta diz, porque o meu tio pediu. E o Tavinho diz, não, eu fiquei por você. Você que me convenceu. E a falsa Marieta diz, eu faço de conta que acredito. E o Tavinho diz, mas é verdade. E a Rafaela diz, não deixou nenhuma americana esperando lá nos Estados Unidos. E o Tavinho diz, que nada. Lá eu nunca tive tempo para namorar, apenas estudei e trabalhei. Marcos chega no hotel e diz, ela me viu. E não, parou. Incomodado, liga na casa do Jeremias. Judite atende e o Marcos diz, a Marieta Berdinaz está? E a Judite diz, não, saiu, foi para a cidade. E o Marcos diz, com quem ela estava? E a Judite diz, eu estou te reconhecendo, é o Marcos Mezenga, pare de ficar ligando. E o Marcos diz, é, sou eu mesmo, eu vi. Ela passou por ministrada, com quem ela foi para a cidade? Ela estava acompanhada. E a Judite diz, sim, ela estava muito bem acompanhada. E pare de ligar aqui. E desliga o telefone, Marcos fica furioso. Enquanto Leia e Ralf chegam no apartamento. E a Leia diz, eu sabia que você não ia gostar da casa. E o Ralf diz, é muito pequena para os meus planos. Eu quero uma mansão para pôr na fachada, assim, bem grande. Leia e Ralf, empreendimentos imobiliários. E a Leia diz, ah, meu nome na frente. E o Ralf diz, claro, você que está bancando tudo, eu sinto muita gratidão por você. E a Leia diz, ah, que bom, gratidão. E o Ralf diz, além de um amor enorme, nunca duvide disso, minha querida. E ela diz, aham, sei. Enquanto o Regino está conversando com a Luana e diz, e se o rei do gado manda outra pessoa aqui para te buscar? E a Luana diz, mãe, não é louco. Ele mandou seu Zé porque era amigo meu. Achou que ele me levaria. E o Regino diz, e se ele vir pessoalmente te buscar? Eu não posso expulsar o homem da importância dele, ele pode ser perigoso. E a Luana diz, ele é bom. Não é perigoso, não. E o Regino diz, eu sei que ele é bom, mas ele é meio doido, é perigoso. E a Luana diz, doido sim, mas perigoso, não. E o Regino diz, então, se ele vir te buscar, deixa ele te levar. E a Luana diz, mas por quê? E o Regino diz, porque eu não quero que você jogue fora uma oportunidade dessa. Se ele vir te buscar, eu deixo ele te levar. E a Luana diz, mas então, eu vou me embora daqui. Enquanto o Bruno está trabalhando, Liliane liga e pergunta onde o Marcos está. E o Bruno diz, depois de tudo que ele fez para você, menina, ainda você está procurando aquele infeliz? Enquanto no hotel, o Marcos está lá, bate na porta, ele abre a porta pensando ser a Rafaela e é o delegado. E o Marcos diz, o senhor, e o delegado diz, o que você está fazendo aqui na cidade, Marcos Mezenga? Enquanto Liliane continua conversando por telefone com o Bruno, agradece. O Bruno diz, não precisa agradecer, menina, espero que a dona Marta esteja te tratando bem. Era um amor de pessoa, Liliane diz que ela está sendo muito bem tratada. Enquanto o delegado está falando com o Marcos, o Marcos pergunta o que o delegado quer com ele. O delegado diz, eu estou aqui como um amigo para te dar um conselho. E o Marcos diz que conselho. E o delegado diz, que você se mande daqui. Enquanto na casa do Berdiná, diz, falsa Marieta está conversando com o Tavinho. E nisso a Judite faz sinal para ela. Marieta vai falar com a Judite e a Judite diz, aqui está o Marcos Mezenga, ligou. E diz que passou por você na estrada e que viu que você estava acompanhada. E a Rafaela diz, ele falou onde ele estava. E a Judite diz, não, eu estou me tentando. Se afaste que ele é louquinho, hein? Enquanto o Marcos e o delegado continuam conversando, o delegado diz, bom, estamos conversando como amigos. Eu não tenho nada de concreto contra você. E o Marcos diz, então, porque está no meu pé. E o delegado diz, porque houve dois assassinatos na fazenda dos Berdináte. E o seu comportamento foi muito suspeito. É, o seu carro foi visto lá perto da fazenda e sinal que você passou a noite por lá. Passou a noite por quê lá e com quem? E o Marcos diz, faça-me o favor e saia do meu pé. O delegado diz, você está esperando alguém? Por acaso uma tal Marieta Berdináte? E o Marcos diz, e se for? E o delegado diz, é, o doutor Fausto, que foi assassinato, também tinha uma relação com ela. E deixou o caminho livre para você. E o Marcos diz, faça-me o favor. E o delegado diz, quer um conselho? Não volte mais aqui e não se aproxime da fazenda do Berdináte, que ele deu ordem para se o senhor se aproximasse de lá para matar o senhor. Ele deu ordem aos seus funcionários. Enquanto na casa do Bruno, ele está jantando sozinho, diz, é, Júlia. O homem trabalha tanto, cria um patrimônio e acaba comendo sozinho. E a Júlia diz, é, bom, mas os seus filhos lhe adoram. E o Bruno diz, é, do jeito deles. Mas me diga, cadê o Marcos que sumiu? E o Dimas diz, ele disse que é para o sul de Minas. E o Bruno diz, nem me avisou nada, quer saber? Estou sem fome. Bruno sai da mesa e a Júlia diz que está ficando com pena do Bruno. Enquanto isso, na casa do Pirilampo e do Saracura, Lia e Lurdinha estão lá. A Lurdinha está servindo a todos e a Lia pergunta se a Lurdinha já acertou o salário dela com eles. E o Pirilampo e o Saracura dizem que sim. O Saracura diz que é cama, comida e roupa lavada. Que é o que ela vai fazer por eles, porque eles não podem pagar para ela. E a Lurdinha diz que faz. E a Lia diz, é, não se preocupe que quando eles ficarem ricos, eles irão te compensar. E olha que vão ficar. E a Lurdinha diz, é, estou contando com isso. Mais tarde, Lia e Pirilampo vão para o quarto. Lia diz que está triste porque o Bruno está arrasado. A Parísio diz, ele tem que entender que a gente se ama. E a Lia diz, no fundo, ele entende, sabe, mas ele já sofreu tanto nessa vida. Ele quer que eu seja feliz. E o Aparísio diz, ah, que nada, ele é o rei do gado. É rico. E a Lia diz, não é rei de coisa nenhuma, tá bom, Aparísio? Aliás, ele detesta ser chamado o rei do gado. Lia começa a contar para a Parísio as histórias da infância, do Bruno as histórias que ele sempre contou para Lia e para o Marcos. Enquanto isso, o pai da Liliane liga para o Bruno e diz que gostaria de conversar com o Bruno e pergunta se ele pode ir lá falar com ele. O Bruno diz que não pode, mas que vai mandar o avião para buscá-lo. E assim que ele puder, eles podem conversar. Logo em seguida, Lia vai falar com o Bruno. Lia abraça o Bruno e diz, eu te amo tanto, pai. Eu não quero que o senhor fique triste comigo. Não fique chateado comigo, por favor. E o Bruno diz, o que é isso? Claro que eu não estou brava com você. E a Lia diz, é que eu não queria te magoar e nem te decepcionar, meu pai. E o Bruno diz, a única coisa que vai me machucar, minha filha, é ver você infeliz nessa vida, a única coisa. E a Lia diz, eu não serei infeliz, pai. Com a Parísio, eu nunca serei infeliz. Eu tenho certeza disso. E o Bruno diz, tá bom. Eu disse que você podia seguir o seu caminho, minha filha. E a Lia diz, mas não assim. Não assim. Com você triste comigo. E o Bruno diz, o que você quer que eu faça, minha filha? E a Lia diz, eu quero poder viver com ele sem traumas, sem mágoas. E o Bruno diz, viver com ele? E a Lia diz, sim, pai. Viver com ele. E o Bruno diz, sem casar? E a Lia diz, o casamento pode esperar, pai, até a gente ter certeza se é isso que a gente quer para a nossa vida. Enquanto na casa dos Berdinadze, o Jeremias está conversando com Otávio, Judite e a falsa marieta. E o Jeremias comenta que o pai do Otavinho estava aposentado. E o Otavinho diz, o meu pai é aposentado? Mas por quê? E o Jeremias diz, ele queria ir para os Estados Unidos ver você. E o Otavinho diz, por que ele não tirou férias? E o Jeremias diz, ele preferia as férias em dinheiro. E o Otavinho diz, não era por dinheiro. O senhor sabe disso? Eu conheço muito bem o meu pai. A vida dele estava aqui, nunca que ele ia querer se aposentar. E o Jeremias diz, é, ele sempre saía daqui, ficava preocupado. Jeremias dá uma enrolada. O Otavinho diz, eu quero saber o porquê o senhorinho aposentou o meu pai. Eu preciso saber. E o Otavinho diz, isso a marieta ouve um barulho no quarto e diz que vai fechar a janela. E o Otavinho diz, Jeremias, me diga, o meu pai estava com alguma doença grave, por isso ele quis se aposentar? Era isso? A falsa marieta vai no quarto e vê que estão batendo na janela. E é o Marcos. Ela corre, abre a janela. Marcos entra e a Rafaela diz, você está louco? E o Marcos diz, eu vim até aqui, não vou perder a viagem E a Rafaela diz, você está louco? Meu tio está aqui, aqui na sala, tem visita, vai embora E o Marcos diz, eu espero embaixo da cama Beija a Rafaela e se esconde embaixo da cama E esse foi o capítulo do dia, o que vocês acharam? Qual o seu personagem favorito? Escreva nos comentários, muito obrigada e fiquem com Deus E a Rafaela diz, você está louco?